A empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Imobras, irá inaugurar nesta quinta-feira uma fábrica no município pernambucano de Goiânia para a produção de um medicamento usado no tratamento de quem tem hemofilia e outras doenças relacionadas à coagulação do sangue. A nova fábrica vai dar conta de toda a demanda do SUS, eliminando a dependência externa. Veja na reportagem da nossa enviada, Jéssica Gonçalves. Um corte na pele pode significar só um machucado, mas para os hemofílicos, um corte pode provocar uma hemorragia. Isso porque eles não têm as proteínas que entram em ação para estancar o sangramento, ou seja, a coagulação. Eu sofria muito com a isematrose nos tornozeu, né? Quando caía, caía por cima do braço e aí acontecia aqueles sangramentos nas articulações, porque a maior parte do sangramento do portador de hemofilia é nas articulações. A doença, que é genética e hereditária, atinge quase exclusivamente os homens, porque é ligada ao cromossomo X. A hemofilia tipo A, que é a mais comum, atinge um a cada 10 mil homens nascidos vivos. O Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de casos e possui atualmente cerca de 12 mil pacientes com hemofilia A, segundo dados do Ministério da Saúde. A doença não tem cura e o tratamento é um remédio que repõe a coagulação deficiente, chamado de fator 8 recombinante. Ele é produzido na Suíça em parceria com a Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, e é distribuído pelo Sistema Único de Saúde. Quando aconteceria algum sangramento, algum caso, algum acidente, a gente procurava o hospital e fazia o acompanhamento médico no hospital. Hoje não, hoje se faz a proflaxia. Então o Ministério da Saúde liberou para o Hemofim fazer o seu tratamento em casa. É como se eu deixasse de ser Hemofim, ou seja, como se eu fosse curado. Com a inauguração da fábrica de recombinantes da Hemobras, aqui na cidade de Goiana, Pernambuco, a produção do medicamento vai ser 100% nacional. O processo de transferência de tecnologia com outros países começou em 2013 e, quando entrar em operação, tudo vai ser feito aqui mesmo, eliminando a dependência externa. E uma vez tendo essa possibilidade de produção no Brasil, o Brasil vai ter a soberania na produção desse medicamento. E isso significa o quê? Significa muita segurança para o paciente, saber que a saúde não está nas mãos de outros países, vai passar a estar na mão do Brasil. E também a questão do custo. Os custos produtivos do Brasil são mais baixos, então a gente espera reduzir esses custos significativamente com o tempo. As obras do novo bloco começaram em 2021, um investimento de mais de um bilhão de reais. A fábrica tem capacidade para produzir um bilhão e duzentos milhões de unidades internacionais de fator 8 por ano, número que ainda pode ser ampliado. A expectativa é que o local entre em operação em 2025 e gere pelo menos 2 mil empregos. O Fábio, por exemplo, estava desempregado quando foi chamado para trabalhar na obra. E aí surgiu a oportunidade dessa obra aqui, da Hemobras, então eu me desloquei para cá, peguei a obra lá, acho que do início do ano passado, e agora vem dizer que eu estou quase que entregando a obra, né? Esse galpão aqui é o Bloco 7. E aí eu estava desempregado lá, e aí consegui esse trabalho aqui. Para a presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, é fundamental acabar com a dependência externa. A partir de agora a gente vai ter uma autonomia, uma independência que o Brasil nunca teve, que poucos países do mundo tem, né? São poucas as fábricas desse tipo de produto no mundo. Então a gente está entrando num grupo muito seleto, né? De países produtores. Há 63 quilômetros de Recife, a Hemobras conta com 17 prédios, distribuídos em 48 mil metros quadrados de área construída, num terreno de 25 hectares. A empresa também produz hemoderivados a partir do plasma do sangue humano, enviado pelos hemocentros, para o tratamento de doenças relacionadas à coagulação sanguínea. Um medicamento que leva uma qualidade de vida de uma diferença enorme para quem sofre com essa doença. Então tem um impacto na vida, pensando no fator 8, de pelo menos 12 mil pessoas. E pelo papel estratégico da Hemobras também, certamente no futuro a gente poderá estar beneficiando pessoas com o mesmo problema em outros países, dentro da linha de cooperação que o Brasil faz.